Bom dia turma, beleza? Bom, seguinte, estamos acordando aqui em Angra dos Reis Estamos partindo daqui, agora são exatamente 8 e pouco, 7 e pouco, sei lá Estamos partindo aqui e queremos deixar agradecimento aí Em nome do Leandro, Gogo Boy, da Fernanda E do Maluco Beleza O pessoal aí do Piratas de Angra Que cedeu a sede aqui pra gente pernoitar aqui E foi de grande valor aí, valeu, um abraço Tchau Nossa, olha a cor do nariz Bom, fala aí gente, beleza? Estamos aqui em Duque de Caxias Estamos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Saímos lá de Angra dos Reis Era umas 8 horas Perto das 8 horas Paramos pra tomar café E agora a gente parou aqui em Duque de Caxias pra abastecer Pra abastecer a moto E dar uma esticada nas pernas E dar uma esticada nas pernas, no banheiro, tomar uma água E falta mais umas 2 horas ainda pra chegar daqui em Arraial lá 2 horas e meia mais ou menos aí Vamos ver, vamos parar no caminho pra albuçar ainda Nosso café da manhã hoje foi presente de casamento Paramos na padaria lá pra tomar café Trocamos ideia com o rapaz da padaria Ele é pastor da igreja E também anda de moto E aí a gente tomou café A gente foi pagar Ele falou, não, não é nada É presente de casamento Então a gente não pagou o café da manhã hoje E agora a gente tá seguindo viagem aí Fernanda foi no banheiro Tô aproveitando pra fazer o vídeo aí Já abasteci a moto, tá tudo certo Tchau Tchau Enfim, chegamos em Arraial del Cabo Tamo aqui, a bonita tá ali Nós não vi a hora de chegar lá no hotel pra tirar a roupa Tô morrendo de calor Meu pé tá cozinhando na bota Mas o lugar é lindo É ou não é? Olha lá Vê aí se é ou não é lindo E aí É ou não é bonito? Tchau Chegamos em Arraial do Cabo Chegamos na hospedaria A Fernanda já chegou aqui Já arrancou a roupa e já tá pelada Pensa que tá na casa dela Não pode chegar nos lugares Que tinha que arrancar a roupa Só porque tá de lua de mel Chegamos por aqui A hospedaria aqui Da dona Carla É uma casa, né? Aí, ó Que só tá nós aqui hoje Mas é uma casa Uma casa de uns pais de andar Ó E a gente tem um quarto Uma suíte aqui Eu não vou mostrar ser pelada não Tá mostrando Não tô Tô virado pra mim o celular Tem uma suíte aqui com banheiro E tem Duas portas Que tem uma varanda aqui, ó Tem a vista pra praça aqui, ó Tem aí Aí O quarto é aqui tudo Tem a vista pra praça aqui, ó Tem um playground ali Pra as crianças brincar Uma pracinha Bom Nós vamos fazer o que agora? Descarregar a moto As coisas da moto Descansar um pouco Tomar um banho E a gente encontrou Um casal de motociclista No caminho ali E a gente parou pra falar com eles Eles pararam pra falar com nós Não sei quem parou pra falar com quem E eles falaram que tem um evento Hoje em São Pedro da Aldeia Onde a gente passou lá Então Como hoje não tem nada pra gente fazer aqui A gente vai tomar um banho Descansar um pouco E a gente vai pro evento Vamos lá O pessoal lá Vamos fazer uma presença aí De maluco beleza Num evento aqui em São Pedro da Aldeia No Rio de Janeiro A gente vai pra lá E daí a gente vai planejar O que a gente vai fazer amanhã E depois 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 É ou não é amor? Vamos descarregar a moto? Eu vou? Tá bom Eu vou descarregar a moto Onde nós caímos de gaiata aqui Evento de aniversário Evento de aniversário do Motoclube Lúcidos aqui De Cabo Frio Aí ó Tem bolo Tem sol Tem churrasco 0800 ali Tem mar Tem água Aqui ó Praia Começou uma hora da tarde E vai até a hora que acabar Mas vamos comer um espetinho ali Alguma coisa E tomar alguma coisa E comer mais alguma coisa E tomar mais alguma coisa Bora E agora Se inscreva no canal 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 Bom, está tendo missa, então eu não quis atrapalhar a missa A moça falou que tem uma capela De Sagrado Coração de Jesus aqui embaixo E a gente veio ver Capela é ali, a capela é ali mesmo Fechado, fechado Tá fechado, tá? Vamos pôr para aqui a água? Então, a gente veio conhecer a igreja aqui, a matriz, o Sagrado Coração de Jesus, a igreja nova aqui. Da outra vez que eu vim aqui, estava fechada, não estava aberta a igreja. E agora está aberta, mas está tendo missa. Está tendo missa. E amanhã tem missa aqui às 10 da manhã. E tem missa na Capela Antiga também, na igreja antiga, às 8 horas da manhã. Amanhã. Tem umas fotografias aqui, os quadros, na verdade, dos padres. Padre Frei Paulo da Cruz, de 1980 a 86. Padre Clemente Deja, de 87 a 90. Acho que de todos os padres que passaram por aqui. Aí tem uma sala aqui. Parece uma sala de catequese. Uma sala de reuniões aqui da igreja. Aqui, olha lá. Padre José Alves Filho, 92. Padre Jan Koczodowski, 2000. Padre Wellington, 2006. Padre Rogério, 2007. Padre Virgílio, 2015. E Padre Alessandro, 2019. E tem aqui, olha. Padre Luiz, Escaxete, 59. Padre Francisco de Assis, 61. Padre Adão Antônio, 72. Padre Wilson Bertoldi, 75. Padre Carlos Fernandes Noronha, 78. Padre Alessandro Martins, 79. E assim por diante. E a gente vai lá na Praia dos Anjos agora. E também vai aproveitar pra dar um pulinho lá na Capela Antiga. que foi fundado em 1503, que é histórica aqui. Tchau, tchau. 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 E se você gostou do vídeo vai acompanhando aí para ver os próximos episódios dessa viagem que dizemos não se esquece de se inscrever no canal e dá o seu like nesse vídeo